Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ariane Magri, bailarina do Faustão e vim aqui agradecer o doutor Alessandro Baitelo que me ajudou muito na hipnose, no autoconhecimento, a melhorar muito a minha vida pessoal e profissional, tá bom? Eu queria agradecer mesmo, foi uma experiência incrível, estou hoje muito mais confiante, mais segura, me sinto uma outra pessoa. Agradeço do fundo do coração o doutor Baitelo. Beijo!